Hoje nós vamos conversar sobre a cúrcuma. Quais são os benefícios da cúrcuma? E pessoas que têm doença renal crônica também têm indicação de usar a cúrcuma ou não? Vamos aprender tudo sobre a cúrcuma aqui nesse vídeo. Eu sou Tatiana Krieger, nutricionista em nefrologia. Seja bem-vindo de volta ao meu canal. Aproveita que você está aqui, se inscreve se ainda não está inscrito, ativa o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. E compartilha esse vídeo com todo mundo que você sabe que pode se beneficiar das informações que eu trago aqui. A cúrcuma é uma planta pertencente à espécie Zinziberaceae, cujo nome científico é cúrcuma longa. Mas também é popularmente conhecida como açafrão da terra, gengibre amarela ou raiz de sol. Ela possui um aspecto rizomatoso muito parecido com o gengibre, mas a parte interna da cúrcuma é laranja. Assim como esta que eu trouxe aqui. Aqui é a cúrcuma já em pó. A cúrcuma longa tem componentes bioativos, mas o principal deles é a curcumina, responsável por inúmeros benefícios da cúrcuma. A curcumina é um polifenol lipofílico presente no rizoma da cúrcuma. Então ela está na parte interna da cúrcuma. Este polifenol, a curcumina, possui propriedades anti-inflamatórias e já vale lembrar aqui que a propriedade anti-inflamatória de um alimento natural não prejudica a função renal, diferente do uso de medicamentos anti-inflamatórios. Estes sim, se forem usados de forma abusiva, podem prejudicar a função renal. Além então da ação anti-inflamatória, a curcumina também é responsável por ter ação antioxidante, antitumoral, antiviral e antimicrobiana. Ajuda muito na saúde do intestino, promovendo cepas benéficas para a sua microbiota intestinal. Também melhora funções de barreira intestinal. E também atua contra mediadores inflamatórios no seu intestino. Devido a sua ação antioxidante, como eu já falei, ajuda a melhorar o seu perfil lipídico, o nível de colesterol e triglicerídeos no seu organismo. Protegendo dessa forma o seu coração. Existem alguns estudos analisando o uso da curcumina em pacientes em hemodiálise. Um deles ofereceu suco de curcumina durante as sessões de diálise, então três vezes por semana, por três meses. Esses pacientes foram avaliados antes de receber esse suco de curcumina e após os três meses foram avaliados novamente os exames desses pacientes. E foi observado que os pacientes que utilizaram a curcumina tiveram redução nos níveis de triglicerídeos no sangue. Outro estudo também com pacientes em hemodiálise, que também ofereceu um suco de curcumina nas sessões de diálise durante três meses também, então durante 12 semanas, analisou exames que mostram inflamação no organismo. Então analisou esses exames antes da intervenção, então antes de oferecer o suco, ofereceram durante três meses esse suco e após fizeram uma nova avaliação. E foi observado que pacientes que fizeram uso da curcumina tiveram redução de mediadores inflamatórios, então tiveram redução da inflamação no organismo. Por ser também anti-inflamatório, a curcuma pode aliviar dores articulares, por exemplo. Então pode ser utilizada para pessoas que têm fibromialgia, atuando como mediador também anti-inflamatório e antioxidante nessas pessoas. Também pode auxiliar no emagrecimento, pois tem um efeito termogênico, é claro, associado a cuidados com alimentação e uma atividade física. Há evidências que a curcuma também tem um efeito neuroprotetor para prevenir doenças e até tratar pessoas com doença de Alzheimer, por exemplo, com Parkinson ou demência. Um outro benefício maravilhoso da curcuma é ajudar a modular a glicemia. Então ajuda pessoas que têm diabetes, por exemplo, a controlar melhor a glicemia. Como eu já falei anteriormente do intestino, esses benefícios da curcumina podem melhorar a saúde intestinal também de pessoas que têm doenças intestinais, que têm desbiose, doença de Crohn, síndrome do intestino irritável. Então a curcuma pode ser muito benéfica para esses pacientes. E muitas pessoas que têm cálculo renal, por exemplo, e que têm doença renal crônica, também podem apresentar essas questões intestinais e é importante que podemos ajudar nas duas questões. Agora que você já aprendeu inúmeros benefícios da curcuma, vamos entender como utilizar ela no dia a dia. A curcuma, então, pode ser utilizada na alimentação. Você pode comprar a raiz da curcuma e usar ela como a gente usa o gengibre também. Pode usar raladinha em inúmeras preparações. Você também pode comprar dessa mesma forma que eu comprei aqui, em pó. Esse tempero realça sabores e aromas de inúmeras preparações. E também é um ingrediente de um outro tempero bem famoso chamado curry. Então a curcuma está dentro dessa mistura de temperos que é o curry. E onde nós podemos utilizar? Podemos utilizar no preparo de sopas, de carnes de qualquer tipo, carnes brancas, carnes vermelhas. Combina com todos os tipos de carne. A curcuma é super versátil nesse sentido. Pode ser usada em molhos, em arroz fica maravilhoso, em sopas, no omelete, em uma crepioca, por exemplo, e até no pão. Que tal, então, colocar a curcuma no pão e deixar o pão com uma cor linda, além de cheia de benefícios? Outra forma de usar a curcuma longa também é na forma de chá. Então, neste caso, você compra o rizoma, compra a raiz e rala um pouquinho e faz o chá. A curcuma, a curcumina também pode ser prescrita em cápsulas. Mas é importante que você faça isso com prescrição de um médico ou de um nutricionista, de maneira segura. Porque o profissional vai saber a dose que você pode usar, por quanto tempo que você pode usar e de que forma você vai utilizar. Nós também associamos a curcumina à piperina. A piperina é um ingrediente da pimenta preta, que ajuda na absorção da curcumina. Então, quando nós associamos a curcumina com a piperina, a absorção da cúrcuma se torna ainda mais eficiente pelo seu organismo. Isso nós podemos fazer em cápsulas, mas também nós podemos usar na culinária. Então, você pode misturar um pouquinho de cúrcuma com pimenta preta, por exemplo. Pode ser pimenta preta em pó ou pode ser pimenta preta raladinha na mesma preparação. Dessa forma, você vai melhorar a absorção desses efeitos poderosos da curcumina. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou de aprender um pouquinho mais sobre a cúrcuma longa e se isso te beneficiou de alguma forma, dá um joinha aqui para eu saber se você gostou. Se ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou responder para você. Te espero no próximo vídeo.